Nessa cidade todo mundo erra Nessa cidade todo mundo erra Nessa cidade todo mundo erra A força que mora na água Não faz extinção de cor E toda a cidade é do chum E a força que mora na água Não faz extinção de cor E toda a cidade é do chum E a força que mora na água 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 Eu vou sair de lê E esquecer de você E no meio da boidão Eu vou com o negro mais lindo E desfilar na avenida E te matar de paixão Quer ir embora? Adia, des mai, vai Quando você quiser estar E me lê, já não te quero mais Quer ir embora? Adia, des mai, vai E quando você me quiser, estarei no ilê, já não te quero mais É água no mar, é maré cheia, oh, maré, oh, maréia, oh, maréia É água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia Dizem que toda riqueza que vem da Bahia, já nasceu de os olhos morinhos molhados no mar Não sei se é culto de areu, se é fantasia, que a luz da candela unia pra gente contar Que um dia a morinha enfeitada, de rosas e rindas, abriu seus sorrisos de moça e pediu pra cantar A noite que emprestou as trilhas banhadas de prata e as águas de amarelinas Eram gotas de luar, eram feitos só, eram feitos só E aí? Eram feitos só, gente, que era um feitos só Era um feitos só Quero feitos só E é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia, oh, maréi Maria, é água no mar É água no mar E é maré, é o Maria, o Maria